Este programa é livre para todos os públicos. Canção Nova, sorrindo pra vida! Bom dia, bom dia, bom dia pra você que escolheu a Canção Nova como companhia, né? Nessa sexta-feira, hoje dia 11 de março, vamos chegando até a sua casa. Como está você? Peço que Deus abençoe a sua casa, o seu coração nessa manhã. Que a graça de Deus alcance todas as suas intenções. Já quero dar um abraço aqui a toda a nossa equipe por trás das câmeras, colaboradores, missionários da Canção Nova, que estarão comigo hoje, conosco, né? Com essa bancada linda e com você que está em casa, fazendo o nosso Sorrindo Pra Vida acontecer. Momento em que a gente partilha a palavra de Deus, partilha entre os irmãos a luta pela fé, a vivência da espiritualidade. Cada um vai partilhando isso, vai ajudando, né? Você também, seus testemunhos, quando você envia pra cá, faz toda a diferença pra todos nós, viu? Daqui a pouquinho a Val já vai dar o endereço pra você mandar pra gente o seu testemunho, a sua participação. Tá joia? Vou recebendo com carinho aqui, essa parte musical aqui do Sorrindo Pra Vida. E a alegria de encontrar o Renilson. Fazia tempo que eu não vi esse meu irmão. Só encontrei a última vez ele lá no santuário. Bom dia, Renilson. Bom dia, Paula, Márcio, Valdênia, Sapo, toda a equipe. Bom dia a você que está nos acompanhando pra vivenciar essa alegria de estarmos juntos no Sorrindo Pra Vida, onde Deus tem muito a falar ao seu coração. Prepare-se, Deus tem algo especial pra você nesta manhã. Bom demais. Renilson, muita gente vê aí na programação, mas conta um pouquinho pra família Canção Nova, onde é o seu lugar de missão aqui em Cachoeira Paulista? Isso, hoje eu trabalho na Rádio Canção Nova, na parte da programação musical, né? Então, esse programa do musical, da 96.3, estamos ali diariamente fazendo a missão acontecer e a rádio também acontecer. Ah, então você escolhe as músicas ali? Sim, sim, sim. O trabalho, o meu período, eu faço programação musical da 96, da meia-noite às 7 da manhã. Então, a minha parte, onde eu faço programação musical ali com os programas, né? E vai ao ar diariamente pra evangelizar, levar Deus ao coração do nosso povo. Olha, que legal, né? Bom dia, Sapo. O pessoal às vezes nem conhece, né? Esses bastidores da Canção Nova. Eu vou pedir ao vivo, faz favor, de colocar os quatro CDs do Sapo que tem lá. Já programa aí pra gente. Já programa lá, programa lá, que o povo gosta. Com certeza. De alta qualidade, principalmente pra dormir, então é maravilhoso. Na madrugada às 7, uma opção, né? É brincadeira, mas o povo gosta pra você rezar seu terço, almoço com família, sempre que eles colocam lá. Eu te acho nas plataformas digitais? Sim, te acho, tem nas plataformas digitais. Só colocar Sapo? Só colocar Sapo Canção Nova ou Sapo CN. Nas plataformas? Ah, tem tudo, tem tudo. Os quatro melhores CDs do Brasil estão lá. Maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Estão preparados pra sexta-feira? Opa, e hoje é feriado em Cachoeira Paulista, o povo do Brasil não sabe. Hoje é feriado, mas nós estamos aqui trabalhando. É, foi aniversário da cidade no meio da semana, né? No dia 9, e aí transferiram pra hoje, né? Então, a galera que tá aqui é guerreira, né? Que tá trabalhando com muita força. Oi, Márcio. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Paulo? Boa sexta-feira pra você, meu irmão. Boa sexta-feira pra todos nós. Um dia bom aqui na Canção Nova, onde nós começamos o nosso dia rezando, mas vamos estender por todo esse final de semana. Está começando o acampamento de cura e libertação, neste fim de semana aqui em Cachoeira Paulista, na comunidade Canção Nova. E hoje, às 18 horas, nós vamos ter um momento daqueles que nós chamamos paralela, acontecendo no rincão do meu Senhor. Então, todos aqueles que estão vindo pra fazer o acampamento de cura e libertação, mas não só. Não só os que estão fazendo o acampamento. Você que está nos acompanhando de São José, Taubaté, Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Rezende, né? Só ali do estado do Rio. Saquatro, São Lourenço, toda a região aqui do Vale do Paraíba, que quiser vir para participar hoje conosco, deste momento de graça e oração. Estaremos começando às 18 horas, um momento forte de oração ali no rincão do meu Senhor. Porque não tem sentido a gente fazer um encontro de cura e libertação, se nós não trouxermos todas as nossas realidades para a luz de Deus. Nós precisamos trazer aquilo que em nós ainda é escuridão, é treva. Aquilo que em nós faz mal, inclusive as nossas feridas, as nossas lembranças pesadas, os nossos pensamentos distorcidos. Nós temos que trazer e apresentar a luz de Deus. E é isso que nós vamos fazer às 18 horas aqui no rincão do meu Senhor. Muitas vezes eu recebo pedidos de oração ou até algum e-mail em que alguém dizia assim, olha, será que não poderia a gente se encontrar, a gente rezar junto, ter ali um momento em que a gente esteja mais próximo? Esse momento é hoje. Às 18 horas, ali no rincão do meu Senhor, vamos estar com mais irmãos? Vamos. Mas o encontro com mais irmãos é mais poderoso na graça de Deus do que o encontro isolado. Verdade. Porque onde se multiplicam os irmãos, se multiplicam os intercessores. E já que a gente tem conversado bastante aí sobre Santo Afonso de Ligório, Santo Afonso ele diz uma coisa muito importante que eu nunca mais me esqueci. Existem certas graças que Deus espera que nós estejamos com os irmãos para que ele derrame sobre a nossa vida. Algumas graças ele nos dá em particular, mas tem graças que ele gosta de derramar sobre os irmãos reunidos em oração como foi em Pentecostes. Um verdadeiro Pentecostes te espera hoje aqui na Canção Nova. 18 horas no rincão do meu Senhor, depois continuamos com a Santa Missa no Santuário e você é meu convidado especial para estarmos juntos. Esse momento não é transmitido, né, Márcio? Pela TV, senão o pessoal vai ligar. Esse das 18 horas, não. É só para quem vem. Por isso que se chama As Paralelas. As Paralelas, né? Então, para você que vem ao acampamento, você está vendo como é diferente? Para você que vem. Então, talvez, quem sabe nas redes sociais que a gente vê aqui, né, puder transmitir um pouquinho, né? Para quem não puder, vai ficar legal, viu, Márcio? Eu dou a dica aqui. Mas eu sei que nem sempre a gente consegue, né? Mas para você que está em casa, aqui na região, oportunidade única para vir para cá. Depois eu vou ver com a Rose. Se a Rose for, eu vou pedir para ela fazer como ela fez da outra vez. E da outra vez, ela fez uma live ali. Então, muitos puderam acompanhar. A Rose é minha esposa. Muitos puderam acompanhar ali por meio dela. Então, vou conversar com ela. Vamos ver se ela consegue estar comigo. Tá certo, tá bom. Valeu o pedido, né, gente? Não valeu? Eu vou receber com carinho a Val, que recebe você com muito carinho em todas as manhãs. Bom dia, Val. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Deus abençoe, Márcio, Paula, Renilson, Sapo. Deus abençoe você que reza com a gente nesta sexta-feira. Você já percebeu, a Canção Nova não para. Nós estamos contando com você para que a evangelização siga em frente acontecendo, tá bom? Então, junte-se a nós, reze conosco. O Sapo falou do feriado. Agora, depois vocês, a Paula talvez tenha essa informação, mas o feriado foi dia 9 mesmo. Eu penso que hoje, essa compensação de horas, esse recesso, é da Fundação João Paulo II, viu? É isso mesmo. É aqui. A cidade parou no dia 9 mesmo. No dia 9. Então, as coisas... No dia 9, eu olhei na cidade. Cadê o povo? A gente lá estava animado. O comércio, as realidades próprias da cidade, está tudo funcionando. Hoje, a Canção Nova não parou. Ela trocou só de uma atividade para outra. Para outra. Porque, ó, já estamos entrando firme no acampamento de oração. É isso mesmo. Não para de jeito nenhum. Eu já convido você para participar conosco na Cianóis. O nosso e-mail já está à sua disposição. É sorrindopravida.com Sorrindopravida.com Esse é o nosso e-mail. Você pode participar também conosco através das redes sociais. Te aguardo lá no nosso Instagram. Arroba Sorrindo Pra Vida. Arroba Sorrindo Pra Vida. Esse é o nosso Instagram. Deixe aqui também seu recado, sua participação. Manifeste a gratidão a Deus. Seu testemunho. Nós estamos esperando por você, tá bom? Então, já tenha aí as redes sociais. Participe com a gente. Val. Diga aí. Salmo 107 do 1 ao 21. O que que é isso? Peraí, peraí. É a palavra de hoje. Salmo o quê? É Salmo 107 do 1 ao 21. Antes da Val já fazer a passagem, vamos ali, ó. Salmo 107 do 1 ao 21. Bastante hoje, hein, gente? Anotou todo mundo? Salmo 27 do 1 ao 21. Anote aí, participe com a gente. Nós estamos aguardando você e a sua participação aqui juntinho conosco, tá bom? Eu já abraço com todo carinho as famílias que têm vindo a Canção Nova, as excursões que estão acontecendo para este acampamento. Dê uma conferida na nossa agenda, hein? Todo mês nós temos acampamento, tem cairós, tem aprofundamento. Se organize para que você possa participar conosco. E agradeço a todos que, vindo à Canção Nova, trazem doação para o Bazar, trazem doação em ouro para ajudar o Santuário do Pai das Misericórdias. Trazem o seu algo a mais, o seu generoso. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Antes até de eu trazer aqui os recadinhos do nosso e-mail e também das redes sociais, eu quero abraçar com todo carinho o seu Otacílio José dos Santos. Seu Otacílio, um abraço para o senhor. Recebi aqui os pedidos de oração dele. Ele pediu para eu colocar lá na Pietá, no Santuário do Pai das Misericórdias. Ele deixou o pedido de oração, mas também ele falou assim, Val, eu estou oferecendo a Deus este valor pelas graças que já foram atendidas por intermédio de São José e por intermédio do Pai das Misericórdias. Então, gente, ele enviou para nós, eu já deixei lá no Clube da Evangelização, estou com o recibo aqui, no valor de 500 reais. Seu Otacílio, muito obrigada. Deus abençoe o senhor e pode contar, a gente vai colocar assim lá na caixinha de oração com todo carinho, viu? Mas eu quero abraçar também a Dona Sebastiana de Fátima, ela é de Novo Gama, lá no estado do Goiás. Mandou um abraço para todos nós aqui da bancada, viu, minha gente? Beijo para eles. Beijão para a Dona Sebastiana, para todo mundo. Ela trouxe um generoso, ela é sócia da Canção Nova, mas ela também fez o Algo a Mais, no valor de 20 reais. Um abração para a senhora, muito, muito obrigada. Deus lhe pague pela ajuda a esta obra de evangelização, que eu vou contar um testemunho de uma cartinha daqui a pouquinho, e você vai perceber o quanto a sua ajuda transforma vidas. Mas eu vou mostrar, Pofurices, essa família está no capricho, hein? Foi a Maiara Duarte que enviou para nós, ela diz, Bom dia, tia Val, e bancada do Sorrindo para a Vida. Todo mundo é tio aqui nessa bancada. Todo mundo é tio. Somos a família Azevedo Duarte, a parente do Márcio. Brasília, tá bom? De lá de Itaguatinga. Ela diz, sou Antônia. Terra boa. Terra boa, né? Sou Antônia, menina prodígio, que já está escrevendo. Tenho quatro anos, mas quem está na foto são os meus irmãos, tá bom? E aí tem a Márcia, o Joaquim, e as netinhas também, são cinco netinhas. Ela diz, a menorzinha, Val, é a Giovana, mas tem a Isadora, a Lara, a Maria, a Luísa e a Heloísa. Conhecemos a Canção Nova desde os anos 90, a família da dona Márcia, né? E o Joaquim. Ela diz assim, olha, fomos aí quando ainda existia apenas o rincão. Olha que bonito a gente perceber sócios novos, mas há anos atrás, antigos, que já vão nos acompanhando desde tão longo tempo, né? Ela diz, esta obra é maravilhosa e salva vidas, salva almas, literalmente. Palavras dela, tá bom? Ela diz, todos os meus filhos são sócios. Minhas netinhas, sócias kids. Temos vários testemunhos. Minha família nomeia cada dia do Sorrindo para a Vida por um assunto para enviar para os amigos no momento em que estão precisando daquela palavra específica. Olha que dica boa. Então, tipo... Se a gente não nomeia, eles nomeiam. Eles nomeiam. Tipo, hoje foi fé. Fé. Não, amizade, amor, perdão, relacionamento. Aí a Paula está precisando de mais fé. Ah, então deixa eu pegar aqui nos arquivos. Vou mandar esse de fé para a Paula. É assim que a família faz, olha que bacana. Amamos vocês, acreditamos na misericórdia de Deus e por isso ajudamos a Canção Nova. Olha só que bacana, gente. Então, vou começar mostrando as fofurices. Ela disse que essa de cinco meses, deixa eu pegar aqui, todos são sócios kids, viu? Se eu não me engano, é a Giovana, é a menorzinha. Aqui, mas vou mostrar a família toda para vocês conhecerem também, tá? A Giovana, sorrindo para a vida, Tizia. Olha, coisa mais linda, gente. A gente ama um laço, uma fita nessa camisa. Não é? Tá linda. Tá aqui, ó, com o bode da medalha das duas cruzes na cor branca. E tá com uma naninha aí, hein? Tem naninha também, de Nossa Senhora Aparecida. Deu para ver aqui no detalhe que é Nossa Senhora Aparecida. A família toda, olha só. Aí já estão os filhos e os netos. Olha aqui, galera. Tem camiseta da medalha das duas cruzes preta. Tem de Jesus misericordioso, camiseta infantil. Tem do nome de Jesus na cor vermelha. Enfim, tá a família toda com vestuário Canção Nova. São Miguel Arcanjo, a clássica que eu costumo dizer, né? Paula, conta aí, dei muito tempo. Sete. Aham, garota esperta. Não olhou para o Celso. Não olhou para o Celso? Não. Deixa eu mostrar aqui agora só as fofurices para a gente ver melhor essa família linda. Todos os sócios kids, abraços para vocês. Opa, deixa eu ficar tirada a luz aqui. Lindos, né, gente? Lindos. Um beijo para essa família linda. Obrigada pelo carinho, tá bom? E você que quer também adquirir os vestuários da Canção Nova, dê uma conferida lá, loja.cancionnova.com. loja.cancionnova.com, porque a gente tem outros materiais de evangelização para você. Muitas novidades lá, viu? Continua o cupom, viu, Val? Ah, é? Conta aí o cupom. Tem o cupom que ontem a gente mostrou aqui de 10% de desconto. É só entrar na loja online e escrever oração e desconto. Tá lá. Ah lá. Nossa, o José João tá hoje na direção, né, José? Ah, bom dia, José. Volta lá para nós. O José tá mostrando aí para o pessoal que tá em casa. Quando você clicar já aparece ali como você conseguir esse cupom de 10% de desconto na loja em alguns produtos. Corre lá. Não, o desconto, ele é em toda a conta. Toda a loja? Toda a loja. Qualquer coisa que você comprar. É, funciona assim. Quando é cupom, você faz a aquisição dos materiais de evangelização. Então, tem o colar, que é essa temática da Semana Santa, tem a pulseira, tem a camiseta de São Miguel Arcanjo, o Marcio tá aqui usando. O Renilson tá com a camiseta vermelha, ó. Minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Camiseta tá linda demais. Tá aí, ó, a indicação do Renilson pra você. O Sapo também tá com a camiseta linda, com a música do Monsenhor Jonas Abib. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus, é um trecho. Cadê o nosso modelo? Ah lá. O modelo mais bonito que tenho. Desculpa, viu, Renilson, mas sempre quem ganha é o Sapo, tá? Sempre quem ganha é o Sapo. Sim, claro, claro. Tem pra ninguém. Tem pra ninguém. Então, você aproveita. Ó, aqui a gente já deu algumas dicas de materiais de evangelização. Coloca no carrinho, viu, Paula? Quando vai no finalzinho, pra você fechar a compra, você aplica o cupom. Aí, naquele valor total, você tem 10% de desconto. É na minha compra, ó. Exatamente. De bem, sim. Tá certo aí, ó, loja.cancionove.com. Mas tendo dúvida também pode ligar, Paula. 12-318-2600. Eu vou mostrar pra vocês o Aclis Rafael. A mamãe é a Yuli, ou Uli, melhor dizendo. E o pai é o Júnior. Ele tá com pijaminha. Por que, família Canção Nova, tem pijama? Tem pijama infantil, mas tem adulto. Eu sei que a Paula tem pijama da Canção Nova. Eu já tenho pijama da Canção Nova. Não venha de pijama, Paula. Eu combinei, ela não fez. A pijama grande, assim, legal, manga comprida. Um dia a gente vem, gente. Mas depois que a gente vai contar que era pijama. Olha só. Só depois. É porque um pijama desse aí, olha, compôs um look bem legal. Ainda pôs um bonezinho. Não foi, mas... Ó, vou mostrar de novo. Se você não fala que é um pijama, vai pra rua. Ninguém sabe, né? Pois é, o que nós vamos fazer. Vai dormir todo charmosão. E eu já olhei lá no fundo. Não dá pra ver direitinho, talvez na foto, por causa da luz. Mas a família é uma família que, de fato, adquire materiais. Eu vi que as almofadas da sala são da Canção Nova. Tem naninha no fundo. Gente, ó. Vocês acham que eu olho só os docinhos da mesa? Não, eu observo tudo. Um beijo pra família linda que ajuda a Canção Nova na missão de evangelizar. E aí eu partilho com os meus irmãos aqui da bancada. Mas partilho com você, que é meu irmão também, que nos acompanha. O quanto bem esse carisma tem feito na nossa vida. E eu acho que todos nós, né? Podemos dizer, na nossa vida, Deus tem feito grandes coisas. E ela pediu pra não se identificar. Eu conto o testemunho dela. Ela diz assim, bom dia, meus amados missionários. Paz e bem. Deus abençoe vocês. Sou do interior do estado de São Paulo. Vou tentar resumir uma parte da minha experiência com a Canção Nova. Já tem mais de 20 anos que eu estive na Canção Nova. Assim que pisei na chácara, ela colocou entre parênteses, solo sagrado. Senti muita alegria. Senti algo que eu nunca havia esperado. E desde então eu passei a contribuir com esta obra. Continuo fiel, pois os ensinamentos e a força em todos os momentos da minha vida, inclusive tribulações e tempestades, sempre me vêm da Canção Nova. Eu encontrei na palavra de Deus que vocês apresentam, conforto e ânimo pra continuar. O inimigo pegou o pesado comigo. Quanto mais eu pedia a Jesus que me afastasse das coisas erradas e difíceis, parecia que mais as coisas difíceis aconteciam na minha vida. Teve momentos que eu me senti como Jó. Eu fui traída pelo meu cônjuge muitas vezes, a ponto dele ter amantes, e eu sem comentar nada com ninguém, aguentando firme, porque aprendi isso com a Canção Nova. Aguentei firme por conta dos meus filhos e também aguentei firme pela graça de Deus, porque eu assim verdadeiramente dei o meu sino ao altar. E até hoje eu vivo esta fidelidade, mas a força vem de Deus, a graça de Deus que me vem de vocês. A minha vida ficou exposta por causa desses adultérios. E eu, depois de tudo isso, ainda fui acometida de câncer, quase morri. Mas eu continuei, até mesmo assim, me arrastando para o Sacrário, para a missa diária, todos os dias, porque foi assim que eu aprendi na Canção Nova. E aos poucos, Jesus foi me curando, Jesus foi me erguendo, e isso eu aprendi com vocês. Hoje eu olho para trás e vejo a mão de Deus que me segurou em todos os momentos. Foi muito difícil, mas eu consegui permanecer firme, sendo beneficiada com a força de Deus pela Canção Nova. As tribulações continuaram, e continuam, mas Deus me refaz a cada manhã, fazendo sempre aquilo que eu aprendi com vocês. Oração, lendo a palavra de Deus, principalmente meditando junto com o Sorrindo para a Vida. Depois que me aposentei, eu assisto todos os dias. Antes eu conseguia acompanhar de vez em quando, pois eu tive que trabalhar para sustentar também meus filhos. Mas hoje, aposentada, assisto toda a programação da Canção Nova. Louvo e agradeço a Deus por tudo e por todos, mesmo por aqueles que foram responsáveis até por algumas humilhações. Mas gratidão a Deus, porque em todas elas Deus me auxiliou. Gratidão a Deus pela vida do Monsenhor Jonas, e de todos os missionários, sacerdotes da Canção Nova e outros tantos, os quais me ajudaram nesta minha recuperação. Abraço carinhoso ao Monsenhor Jonas, e gratidão por ele ser referência para tantos outros sacerdotes que vieram depois deles. Deus proteja a todos vocês. Hoje vivo com o necessário, tenho uma vida simples, mas a minha vida é bem melhor do que tudo aquilo que eu já tive. E ela diz o que, Paula Guimarães? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que coisa linda, que cartinha linda, Val. E que experiência, né? Ela vai contando ali, você foi lendo para a gente. Mesmo na tribulação, ela foi aprendendo a espiritualidade. E a nossa igreja nos ensina isso, né? Você aprendeu com a Canção Nova, mas é a nossa igreja, né, Marcio? A palavra de Deus, ela nos mostra isso do começo ao fim. Que a nossa vitória é na aflição, não é fora dela. Nós precisamos passar pelas aflições para vencer. É. Então, esse é o verdadeiro triunfo. É triunfar sobre um adultério sofrido, passando por ele. Não desistindo. E no caso do caso? Não entregando as forças. É triunfar sobre a enfermidade, na enfermidade, como Jesus o fez. Jesus triunfou da morte, não escapando dela. Jesus triunfou sobre a morte, passando por ela. E porque ele passou por ela e venceu, a morte perdeu o poder sobre nós. Então, eu quero dar a você os parabéns, minha querida, porque olha, o seu triunfo não é só seu. O seu triunfo sobre este mal que se abateu sobre você, na enfermidade, na traição, na humilhação, foi um triunfo que transbordou para a sua família, que trouxe o céu para mais junto de vocês. E um dia, seus filhos, a sua família, vai manifestar os frutos da sua fé. Porque Deus honra a fé dos pais nos filhos, nas gerações futuras. Está na palavra isso. É verdade. É verdade. E de tudo o que ela foi dizendo, né? Ela falou que agradece até pelas humilhações que passou. Pensa, uma mulher que foi exposta por causa do adultério, passou pelo câncer, uma situação muito difícil. Mas no final, meus irmãos, ela disse, hoje eu vivo com o necessário. Uma vida simples, mas bem melhor. Porque ela viveu essa experiência em Deus. Que o Senhor nos dê essa paz, que o Senhor conceda esta vitória a todos. Aqueles que estão enfermos, talvez travando também um tratamento de câncer. Aqueles que passam por uma situação de adultério ou dificuldade na família. Aqui está um testemunho de quem alcançou a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. É um sinal de que nós também podemos. O roteiro, né? Para enfrentar a forma de enfrentar o sofrimento e as dificuldades. Ela escolheu a fé, né? Isso é digno de parabéns mesmo, como o Márcio falou. Paula, deixa eu colocar em oração. Me recordei agora, hoje logo pela manhã, ao longo da semana, eu já havia recebido um pedido de oração. Eu quero manifestar minhas condolências, meus sentimentos. A família de um querido amigo, estudou comigo na escola, lá de Ubar, Minas Gerais. Luciano Luccarelli. Ele e a esposa viveram, nesta madrugada, a Páscoa da filhinha deles, bem novinha, uma criança. A Esther estava na luta, já na UTI, há alguns dias. E, nesta madrugada, eu recebi a mensagem do falecimento dela, mas nós sabemos da Páscoa, desta passagem. Eu fiquei muito edificada, inclusive, com a mensagem do Luciano que eu recebi. Porque ele disse assim, aconteceu a cura na vida da Esther, porque ela foi curada para a vida eterna. E que testemunho lindo, viu, Luciano? Deus abençoe você, toda a sua família, que eu tenho um amor e um respeito muito grande. São muito próximos da minha família também. E na pessoa dele, também nós oferecemos nossos sentimentos, nossa oração a todos aqueles que também passam pela situação de luta. É, que perderam um ente querido, né? Eu até me uno, o Val, o Márcio, o Sapo, o Renilson, o Santuário de Fátima, ali em São Benedito, no Ceará. Eu digo ali, mas são quatro horas de Fortaleza, de carro, né? Eu tive a oportunidade de estar lá e aquele povo querido acaba de perder o seu diretor espiritual, né? O seu pargo, o querido padre Antônio Irineu. Eu gostava demais da Canção Nova, é o diretor espiritual das mães que oram pelos filhos do Estado do Ceará. Então eu me uno às mães, à família do padre Irineu, um homem de Deus, um homem que testemunhou a sua fé e que deixa, né, esse legado aí para essa região tão linda, tão linda do nosso Brasil. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? A gente se une a vocês em oração e vamos rezar. Márcio, hoje, nós estamos na página 54 do nosso livro Amando a Jesus Cristo, dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligoro. Então, todos que estão fazendo com a gente aqui... Está sendo o nosso retiro da quaresma. Nosso retiro. E hoje a frase que a nossa equipe separou está na página 54. Fala assim, depois você lê tudo, né? Nós estamos fazendo esse retiro, no horário que você puder, você lê esse capítulo todo ali, as páginas que foram separadas. Mas a frase... Adquirir o verdadeiro amor de Jesus Cristo deve ser o nosso único objetivo. Adquirir o verdadeiro amor a Jesus Cristo deve ser o nosso único objetivo. Vamos atrás de Jesus. Vamos sim. Vamos rezar, nos preparar para a palavra que será semeada em nosso coração. Convido você a abrir o seu coração. Deixar Deus ser Deus na sua vida. Tantemos juntos, nos preparando para tudo o que o Senhor tem para nós. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou. Livre acesso, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com o teu braço forte, pois com o teu braço forte, realiza as prodígios. Pois com o teu braço forte, pois com o teu braço forte, realiza as prodígios. Deus, pois com o teu braço forte, realiza as prodígios. Pois com o teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 107, versículos do 1 ao 21. Salmo 107, versículos do 1 ao 21. Assim nos diz a Palavra de Deus nesta manhã. Assim nos orienta o Espírito Santo, através da Sagrada Escritura. Talvez esta seja a primeira direção deste dia, da parte de Deus para você. E diz assim, louvai o Senhor, porque Ele é bom, pois eterno é o Seu amor. Assim digam, aqueles que o Senhor remiu, aqueles que o Senhor livrou, livrou da mão do opressor, e que Ele reuniu de vários países, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Vagueavam na solidão do deserto, sem achar o caminho para uma cidade habitada. Sofrendo fome, sede, suas forças iam se acabando. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. Conduziam-os pelo caminho reto, para chegarem a uma cidade habitada. Que louvem o Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas em favor dos homens. Pois saciou quem tinha sede, e cumulou de bens os que tinham fome. Jaziam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros de sofrimentos e de grilhões, por se terem revoltado contra os oráculos de Deus, e desprezado o desígnio do Altíssimo. Ele humilhou o coração deles pelo sofrimento. Ficaram abatidos, e ninguém os socorria. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou os seus grilhões. Que louvem o Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas em favor dos homens. Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou as trancas de ferro. Insensatos por causa de suas faltas, por suas culpas foram afligidos. Rejeitavam qualquer cometa, e chegaram às portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. Enviou sua palavra para curá-los, e preservá-los de descer ao túmulo. Que louvem o Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas em favor dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas angústias. O que você está esperando, para no meio das suas angústias, também você clamar ao Senhor. Percebe como Deus vai unindo testemunho e palavra? Percebe como sem a gente, aqui, se chama programa de televisão, mas preciso confessar a você que a gente não programa. Essas coisas aqui não, não programamos. Mas o Espírito programou, o Espírito Santo. Quem é que produz o sorrindo para a vida? Deus. Quem é que faz essa produção maravilhosa, que se encaixa tão perfeitamente? Aquela palavra, que às vezes pela boca de uma pessoa santa, vem motivar o nosso dia. Une-se àquela palavra que vem da Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus e nos salva. Une-se ao testemunho que mostra que a palavra de Deus é viva, eficaz e continua salvando nos dias de hoje. E nos ensina, de uma forma, de outra e de outra, que Deus está dando uma direção para a nossa vida. Nos levando a entender neste dia de hoje, que não existe a vitória, sem passar pelo caminho. Não tem como você vencer esses problemas, essas angústias, esses golpes de tristeza, essas perdas, essas ameaças que nos deixam ansiosos, preocupados. Não tem como você vencer sem passar por ela. A nossa vitória é em meio às aflições. Se não passar, não vai vencer. É triste a vida de uma pessoa que termina os seus dias dizendo, eu não sofri nada, mas eu também não vivi nada. Devolve a Deus. Toma aqui, Senhor, uma vida novinha em folha, porque eu não usei, eu não gastei, eu não desfrutei de nada, porque eu tinha medo de sofrer. Você já viu como o medo de sofrer nos impede de viver? Viva! A dor está aí, não tem o que fazer. Não deixe ela tirar de você a capacidade de viver. Escolha viver apesar dela, escolha viver com ela e viva acreditando que pela força e pela graça de Deus você vencerá. Mas parece até um canto com um refrão, né? Tem a estrofa e tem o refrão. Tem a estrofa e tem o refrão. E qual é o refrão? Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas angústias. Quando você se perceber, sabe assim, sem rumo, sem direção. Quando você perceber, perceber-se sem orientação humana. Lembre-se que hoje, nesta manhã, você recebeu uma orientação divina. Onde o Senhor está lhe dizendo. Olhe para aqueles que vieram antes de você. Desde os tempos mais antigos, mas até aos tempos modernos. Seus avós, seus bisavós, seus pais. Aqueles que antes de você tiveram fé. Olhe para eles e entenda. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas angústias. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Nós louvamos a Deus porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Se Ele fosse simplesmente um Deus poderoso, nós não iríamos louvá-lo. Não adianta ser poderoso, senão é bom. Olha, maldito o poderoso, mal. Quanto mais poderoso, mais maldito é, se Ele é mal. Louvai a Deus, porque Ele é bom. Nosso Pai do Céu não somente é poderoso. Ele é amoroso. Deus é bom com você. E o amor de Deus por você nunca irá se acabar. Nunca, nunca, nunca. Por isso, olha, Santo Afonso de Ligore insiste tanto nesse livro Amando a Jesus Cristo. Que tudo o que pode de melhor acontecer para nós, vem do amor de Deus. Porque o seu amor é eterno, o amor dEle por nós é eterno. E olha, no exercício de hoje, na direção espiritual de hoje, você que busca um diretor espiritual, uma direção espiritual, vou lhe dizer, este livro aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, é supra-sumo da direção espiritual. Supra-sumo. Escute, Santo Afonso falando. Nosso Senhor disse um dia a Santa Teresa, tudo que não me agrada é vaidade. Aí aqui de novo eu explico, porque essa frase veio aqui, vocês dizem, sorrindo para a vida. Ontem. Tudo que não me agrada é vaidade. Não pense você que é assim, Deus se desagrada da pessoa passar uma maquiagem, Deus se desagrada da pessoa cuidar do cabelo, Deus se desagrada da pessoa usar joias. Gente, pela madrugada, quem fala uma coisa dessa não lê a Bíblia. porque diz que a Jerusalém celeste é ornada de diamantes, de ouro, de pedras preciosas. E Deus está falando isso das nossas almas, Deus está falando isso de nós. E olha, nosso corpo muitas vezes externa e deve externar aquilo que vai dentro. É claro que o nosso foco, nós como cristãos, não está nesse exagero, na ostentação material. Porque não adianta você sair pendurado de tesouros pelo pescoço, ainda correndo o risco de ficar sem o seu pescoço por causa disso, não é? Não adianta, se por dentro está podre. Bonito por fora, horroroso por dentro. Mas não é essa vaidade que Deus está falando, da pessoa se dar trato, da pessoa cuidar de si mesma. Não, isso não é um capricho, cuidar de si mesmo. Isso é seu dever. É o dever nosso, obrigação, a gente lavar o rosto de manhã cedo, a gente escovar os dentes, a gente passar um desodorantezinho, porque o nariz dos outros agradece, não é? Uma roupa limpinha, bem passada, mas eu sou pobre, não tenho... Gente, limpeza, não tem classe social não. Uma roupa limpa, está velhinha, mas está cheirosinha, limpinha. Isso não é capricho, isso é dever. Então, o que significa o que está escrito aqui? Tudo que não me agrada é vaidade. Tudo que é vaidade desagrada a Deus, porque é vazio e nos esvazia. Aí sim, quando a nossa confiança está no nosso aspecto, na nossa juventude, na nossa beleza, quando a gente acha que a gente vale o que vale, por causa das roupas caras que a gente usa, isso é vaidade. Isso, por que é vaidade? Porque é uma coisa vazia. Você achar que você tem valor por um tênis caro que você veste, por um sapato caro que você tem, por um terno caro que você coloca, por um carro caro que você usa, isso é vazio. E desagrada a Deus. Uma pessoa achar que vale mais do que a outra, porque ela tem dinheiro e a outra não. Isso é vazio e desagrada a Deus. E um dia você vai partir sem levar o seu dinheiro. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem cofre. E ai de você se botar essas coisas no caixão, porque alguém vai descobrir, ainda vai profanar a sua tumba. Que é para poder catar o que foi enterrado com você. Nem esses faraós que fizeram aquelas pirâmides, que eles acharam assim lacradas, invioláveis, nem eles tiveram sossego. Acharam jeito de abrir, cataram tudo, espalharam pelo mundo, até o corpo deles ficou exposto. Vaidade, vazio. E sabe qual é o problema da coisa ser vazia? Nada é vazio sozinho. O que é vazio nos esvazia. Você já deve ter estudado na ciência, nas aulas de ciência, aquele processo chamado osmose. Aquele que tem mais, é tirado por aquele que tem menos. Então se você colocar ali, uma fruta, por exemplo, numa água com sal, ela vai murchar. Porque a água vai migrar daquela fruta para aquele líquido que tem sal por osmose. Que a densidade dele está maior do que a da fruta. Então aquilo que é vazio, acaba puxando de nós, o que nos preenche, vai nos esvaziando. Por isso o nosso Senhor disse a Santa Teresa, tudo que não me agrada é vaidade. Quem dera, todos entendessem bem esta grande verdade. Uma coisa é necessária. Disse Jesus, a Marta, que reclamava da sua irmã Maria, que estava sentada aos pés dele. Uma coisa é necessária. Preste atenção. Não é necessário ser rico neste mundo. Não é necessário ganhar a estima dos outros. Ah, eu seria feliz se eu tivesse dinheiro. Não, não seria não. Não seria não. Desculpe me decepcionar você, mas não seria. Não é isso que faz a pessoa ser feliz. Isso quer dizer que todo rico é infeliz? Não, também não disse isso. Estou dizendo que a felicidade não está no dinheiro. Você pode ter dinheiro e ser feliz. Mas se você puser a sua confiança no dinheiro que você tem, você vai ser das pessoas mais infelizes do mundo. Não é necessário ser rico neste mundo. Não é necessário ganhar a estima dos outros. Ah, eu seria feliz se eu fosse pobre, mas se todo mundo gostasse de mim. Não vai. E me desculpe dizer para você, mas não vai. Tem gente que não gosta de você. Como tem gente que não gosta de mim, gente. Que perda de tempo a gente achar que a gente vai conseguir agradar todo mundo. Numa mesma decisão que a gente precisa tomar, tem um grupo de pessoas que acha que você deve escolher por A e tem um grupo de pessoas que acha que você deve escolher por Z. E se você escolher pelo meio, você desgosta os dois lados. Se você escolhe um, você desgosta o outro. Você nunca vai agradar todo mundo. porque nem a mais perfeita das pessoas foi capaz de agradar alguém. Jesus, o mais perfeito, não agradou a todo mundo. Aliás, fazer o que é certo, levou um certo grupo a tal nível de desagrado que prenderam ele numa cruz, pregaram ele numa cruz. Já que você não nos agrada, não vai sair mais daí. Vamos pregar você lá. Entende? Então, quando a pessoa acha que ela vai ser feliz tendo a estima de todo mundo, a felicidade dela já começa aí. Nem na sua família todo mundo vai gostar de você. Se não importa o que eu faça, eu não vou agradar todo mundo, então faça uma coisa que vai agradar muito a você mesmo. Haja corretamente, haja conforme a sua consciência, haja sendo legítimo, haja sendo quem você é. Não se venda querendo em troca agradar as pessoas. Então, olha, Santo Afonso diz, não é necessário ganhar a estima dos outros, não é necessário levar uma vida tranquila, não é necessário desfrutar de dignidade, ter fama de pessoa culta, de pessoa erudita, de pessoa sabichona. Você não precisa ter essa fama. A pessoa acumula inúmeros diplomas e antes de chegar no nome dela vem tantos títulos de doutor que quando chega no nome dela você já nem sabe mais quem ela é. Não é? Você não precisa disso para ser feliz. Precisa do quê? Diz ele aqui. Basta amar a Deus e fazer sua vontade. Se você fizer a vontade de Deus você vai ser como uma flecha certeira que vai acertar o alvo da sua vida. Fazendo a vontade de Deus você vai acertar no seu casamento. Fazendo a vontade de Deus você vai acertar na sua profissão. Fazendo a vontade de Deus você vai acertar nos verdadeiros amigos. Fazendo a vontade de Deus você vai acertar na educação dos seus filhos. Fazendo a vontade de Deus você vai consertar. Não só acertar. Você vai consertar aquilo que na sua vida foi sendo quebrado. Foi sendo destruído. Para este fim único nos criou o Senhor. E é para isso que Ele preserva a nossa vida. E somente assim podemos ser admitidos no céu. admitidos no paraíso. O Senhor declara a todas as suas almas desposadas. Coloca-me como um selo sobre teu coração. Coloca-me como um selo sobre os teus braços. Afim de que todos os teus desejos por que sobre o coração? A sede dos desejos. Por que sobre os braços? A sede das atitudes. por isso que a gente fala arregaça as mangas e mãos ao trabalho mãos à obra. Porque são os nossos braços que nos levam a agir. E quando alguém diz assim me dá um lugarzinho no seu coração. O que que essa pessoa está dizendo? Me queira bem me ame. me deseje perto de você. Então o Senhor diz coloca-me como um selo sobre o teu coração e sobre os teus braços. Afim de que todos os teus desejos e ações possam atender a mim. Sobre o teu coração para que nenhum outro amor exceto o meu possa entrar nele. Sobre o teu braço afim de que tudo o que fizeres possa ter a mim como seu único objetivo. Gente, coloca-me como um selo sobre o teu coração e sobre os teus braços. Você entendeu? Porque mesmo a gente sabendo que não se trata de um amuleto nós católicos muitas vezes usamos um sinal sobre o nosso peito. Um sinal da cruz. Às vezes uma medalhinha como tantas vezes a gente tem falado aqui no Sorrindo para a Vida abençoada. Como um selo sobre o nosso coração. Vendo ali a gargantilha da Paula, né? A cruz de Cristo a coroa de espinhos o coração chagado. Ninguém é idiota para poder pensar que aquele coração que está ali é o de Jesus. Aquilo é um símbolo é um sinal é uma pecinha de metal. Mas colocando sobre o nosso peito nós estamos nos lembrando que Deus precisa ser o selo do nosso coração. o lacre do nosso coração. Se você se não é tão comum para a gente hoje a palavra o verbo selar então vou usar um outro que também está sendo distorcido. Lacrar é o lacre. Quando eu ponho Deus sobre o meu coração meu coração fica lacrado e o mal não entra. quando eu ponho Deus sobre os meus braços não é por isso às vezes uma pulseirinha com uma oração é um sinal de quem diz assim sobre os meus braços eu ponho a marca de Deus porque em tudo que eu vou fazer eu quero Deus comigo sobre o teu braço a fim de tudo que fizeres possa ter a mim como seu único objetivo. quão rapidamente avança para a felicidade avança para a perfeição a alma o coração que em todas as suas ações se refere apenas a Jesus crucificado e não tem outra pretensão a não ser gratificar agradar a Deus. É isso que Deus quer de nós. o nosso amor porque o amor dEle por nós é eterno. Louvai a Deus louvai o Senhor meu irmão porque Deus é bom demais com você. As maldades que te acontecem não tem a ver com Deus. A única coisa que tem a ver com Deus nessas situações aflitivas angustiantes que você enfrenta a única coisa que Deus tem a ver com elas é que Deus não te permite vivê-la sozinho mesmo sem você chamá-lo Ele se põe do seu lado quando você se abre Ele pode te ajudar quando você se fecha Ele fica ali do lado à espera que você permita que Ele te ajude na sua angústia Deus está apenas esperando que você o clame para que Ele livre você você tinha percebido isso? Assim digam-se que o Senhor remiu assim digam-se que o Senhor livrou da mão do opressor vagueavam na solidão sem achar caminho sofrendo fome sofrendo sede suas forças iam se acabando na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas angústias gente Deus nos conduz concretamente na vida mesmo quando a gente não sabe onde vai vou contar aqui uma situação que eu não costumo contar porque ela é tão espetacular que ela chega a ser inacreditável morávamos em São Paulo Maria Renata Edson Baiano e Nisse de Godoy que está na Terra Santa e eu e um de nós não vou contar o santo para poder não preservar para preservar mas um de nós marcou uma missão uma linha em São Paulo esqueceu de pegar o endereço e eu fiquei aflito gente porque São Paulo acho que toda era uns 16 milhões de pessoas acho que é isso né São Paulo é muito grande e a única coisa que a pessoa lembrava era em que ponto se pegava o ônibus não se sabia o bairro não se sabia o destino e a gente chegou lá para poder pegar o ônibus com um nome errado de um lugar mas a gente só sabia que era ali e olha eu sempre entendi que Deus quando quer que a gente chegue em um lugar é porque tem alguém ali que ele deseja salvar por isso os meus irmãos que estão aqui sabem são testemunhas minhas agora diante de você que desde que eu pus os pés nesta canção nova 28 anos atrás eu nunca deixei de ir em missão eu vou em missão sempre para todo canto nesse Brasil porque eu acredito que Deus nos leva porque tem pessoas que ele quer que nós sejamos o instrumento para a salvação daquela pessoa então naquele ponto de ônibus dois já diziam para mim assim angustiados vamos voltar não vai dar em lugar nenhum isso como é que a gente vai para um lugar sem endereço em São Paulo nós vamos nos perder perder-se em São Paulo não é uma coisa legal e eu entrava num ônibus entrava no outro e perguntava em tal lugar o motorista diz isso não existe e para o cobrador isso não existe e eu perguntava por fim eu via que a gente não ia chegar nesta missão entrei dentro de um ônibus daqueles e os meus irmãos me seguiram aí perguntei ao cobrador ele disse que aquilo que eu estava perguntando não existia sentei e rezei estava comigo a Nisse estava comigo o Edson são minhas testemunhas e numa certa altura o ônibus já tinha avançado uns quase 40 minutos eu fui no cobrador e perguntei se você conhece alguma igreja bem grande eu senti que deveria ser aquele momento bem grande aqui igreja católica onde a gente possa buscar alguma informação cobrador ó daqui a uns 4 minutos a gente vai passar por uma falei você me avisa ele avisa eu falei então pensei vou descer vamos chegar nessa igreja vamos explicar o que nos explicaram e daí a gente ou volta pra casa ou prossegue o caminho ele disse ó agora esse ponto nós descemos já bem perto da igreja era uma escadaria imensa quando nós começamos os primeiros degraus da escada as pessoas abriram os braços disseram eles chegaram era o lugar nem nós acreditávamos Deus nos conduz mesmo quando a gente não sabe ao certo pra onde está indo quando o nosso coração tem boa intenção e nós recorremos a ele em oração sem testemunhas eu jamais contaria isso pra você ainda mais em essa tela sabe por quê? porque chega a ser me perdoem a expressão imbecil de tão inacreditável talvez se outra pessoa estivesse lá e me contasse eu ia dizer ah isso é história de pescadores isso é história da carochinha só que olha são tantas coisas maravilhosas que Deus faz na vida da gente que tem horas que a gente tem que escolher o que contar eu escrevi um livrinho chamado Dom de Ciência e Sabedoria e eu achava assim vou ter que garimpar alguns testemunhos pra colocar nesse livro e perguntei conversei com o Padre Jonas conversei com alguns padres da comunidade revi a minha vida os episódios pelos quais eu passei as coisas que eu testemunhei gente deu uma pilha de testemunhos e quando eu comecei a colocar os testemunhos no livro eu disse esse não esse não esse não por quê? porque eram tantas coisas maravilhosas qual o nome do livro? Dons de Ciência e Sabedoria é da coleção Dons do Espírito eram tantas coisas maravilhosas que o livro corria o risco de ser inacreditável então pra preservar a credibilidade eu tive que tirar testemunho dali porque nós temos um Deus bom que nos conduz até quando a gente está perdido eles vagueavam na solidão sem achar o caminho pra um lugar que podia ser a salvação deles sofrendo fome sofrendo sede as suas forças iam se acabando e o que eles fizeram desesperaram não na sua aflição clamaram ao Senhor e o Senhor veio em socorro e os livrou de suas angústias conduziu-os pelo caminho reto 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 aqui é correto certeiro eles não sabiam que estavam sendo conduzidos de forma certeira eles só confiaram quem sabia que eles estavam sendo conduzidos de forma certeira Deus e quando que eles descobriram que estavam sendo conduzidos de forma certeira só quando chegaram lá tiveram que confiar até chegar lá você vai ter que confiar até chegar lá confia que Deus levando em consideração as suas boas intenções está conduzindo você de forma certeira porque você quer acertar e você está recorrendo ao Senhor na sua aflição até lá você vai continuar aflito se não confiar se confiar você vai ter descanso porque a certeza de que Deus te conduz vai te dar alívio e quando que você vai gozar desta confiança quando chegar lá e vai chegar e quando chegar você vai poder olhar para trás e dizer em todo o meu caminho o Senhor me conduziu bendito seja o nome do Senhor porque Ele é bom porque eterno é o seu amor aí talvez alguém ouvindo esta palavra diga mas isso é para os bons Márcio isso são para aquelas pessoas corretas isso é para aquela gente de fé é para aquela gente que acerta é para aquela gente que não faz pecado é? então escute que louvem o Senhor por sua bondade e por suas maravilhas em favor dos homens pois saciou quem tinha sede e cumulou de bens quem tinha os que tinham fome agora escute jaziam nas trevas sabe o que é jazigo? túmulo terra é aquele buraco onde você põe o cadáver ali é o jazigo é onde você põe o corpo jazia e jazigo é do mesmo está ali ó prostrado jaziam nas trevas e na sombra da morte essas pessoas prisioneiros prisioneiros de sofrimentos e de grilhões a vida estava amarrada eram prisioneiros do sofrimento não tinham como escapar estavam amarrados ao seu sofrimento eles estavam nas trevas ou seja as escolhas que eles fizeram colocaram eles nas trevas da escuridão e tinham entrado na morte e tanto mostra que isso é uma atitude que os puseram lá que fala aqui em seguida o motivo pelo qual eles viveram isso por se terem revoltado contra os ensinamentos de Deus os oráculos de Deus são são as falas de Deus Deus disse vá pra cá eles disseram a vida é minha quem manda sou eu eu é que mando no meu nariz eu vou pra cá e que Deus fez quebrou o nariz deles não precisa quando Deus nos diz venha por aqui é porque a nossa salvação está ali fora daquilo nós vamos encontrar a parede onde a gente vai arrebentar o fozinho por terem se revoltado contra Deus jaziam nas trevas na sombra da morte prisioneiros de sofrimentos e de grilhões desprezou desprezar o desígnio do Altíssimo ele humilhou o coração deles pelos sofrimentos como? deixou que eles experimentarem o que eles escolheram ficaram abatidos e ninguém os socorria ninguém e ali no meio das dores que eles mesmo se causaram na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou de suas angústias nunca tenha dúvidas de que Deus vai livrar você nunca tenha dúvidas de que Deus é em seu favor não tenha dúvidas de que a sua oração é escutada porque Deus não te escuta porque você é bonzinho Deus te escuta porque você precisa e quanto mais precisa mais forte a oração da pessoa desde que ela reze por que tem gente que precisa e não é atendido porque nas suas aflições não clamaram ao Senhor nas suas aflições se rebelaram contra Deus e disseram eu vou fazer do meu jeito eu quero pela minha própria conta e assim vai versículo 14 tirou-os das trevas da sombra da morte e quebrou seus grilhões o Senhor Deus é poderoso para tirar você da escuridão o Senhor Deus é poderoso para destruir todas as amarras que te prendem e está fazendo socorro pela força da palavra dele o Senhor Deus é poderoso para te dar libertação espiritual para despedaçar as portas de bronze com as quais o maligno trancou você por meio de um vício por meio de um pecado por meio de uma mentalidade equivocada às vezes nós somos prisioneiros de uma ideia fixa que foi incutida em nós que nós alimentamos no decorrer de toda uma vida poderoso é Deus para libertar-nos do carrasco de nós mesmos que muitas vezes somos nós próprios ele despedaçou as trancas de ferro olha lá versículo 17 insensatos por causa de suas faltas por suas culpas foram afligidos foi Deus que os afligiu não foram as culpas deles olha lá insensatos por causa de suas faltas suas culpas os afligiram e eles o que fizeram o que nós vamos fazer agora na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas angústias mas precisa ser com uma fé firme precisa ser com uma fé forte porque algumas provas da nossa vida nós só vamos conseguir atravessar com uma grande confiança em Deus é confiando em Deus que nós vamos viver a vitória na aflição se Deus te tirar meu amigo você não vence não pede Deus para te tirar não pede forças para vencer porque você é maior do que o adultério que você sofreu você é maior do que o abandono que te que te fizeram te abandonaram você é maior do que a calúnia que levantaram contra você você é maior do que o pecado que você cometeu e quando você se une a Deus Deus empresta a força dele para que você consiga pela graça vencer o que sozinho não conseguiria diga ao Senhor meu Deus hoje sou eu quem clama a Ti do meio da minha aflição e eu te peço que aconteça comigo Senhor o que aconteceu com aqueles jovens que foram jogados na fornalha ardente porque jogado na fornalha da minha aflição eu sei que algo precisa queimar então eu te peço Senhor que se queime as cordas que me amarravam que se queimem que se derretam as cadeias de bronze com as quais o mal me prendia que se queime nesta aflição que eu estou enfrentando eu te peço Senhor que se queime as cadeias desse vício do qual eu não conseguia me libertar esse pecado antigo que me acompanhava quantas vezes meus queridos na fornalha do sofrimento Deus arranca as cordas que amarravam a nossa vida e ele usa o fogo da aflição para cauterizar nossas feridas você vai sair desta tribulação curado você não vai se queimar mas aquilo que te prendia vai por isso louve a Deus porque você vai sair desta aflição mais livre mais forte mais sábio mais santo mais sarado mais curado por isso em todas estas coisas louvai o Senhor porque ele é bom pois eterno é o seu amor que o louvem por sua bondade e por suas maravilhas em favor em favor dos homens o Senhor chegou para abraçar você para te socorrer e nós cremos Senhor nisso e pela fé nós invocamos o teu santo nome este nome que tirou das trevas e da sombra da morte eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás eu sei eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás flamemos juntos o nome de Jesus 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 Cristo é o Senhor mais uma vez flamemos o nome que liberte e nos salva Jesus esse nome tem poder Jesus clame pelo nome de Jesus e declare Jesus Cristo é o Senhor é o Senhor mais uma vez Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e agora diga de boca e coração cheio Jesus Cristo é o meu Senhor Jesus Cristo Cristo é meu Senhor onde você se encontra agora fazendo o que for diga com convicção de maneira que você possa escutar a sua própria voz diga Jesus Cristo é o meu Senhor e eu te ponho meu Jesus como um selo sobre o meu coração e sobre os meus braços eu me consagro a Ti eu me consagro a Ti Senhor obrigada Senhor porque nessa manhã e sempre em toda aflição quem clama o Senhor Val é certo seremos livres de todas as nossas angústias e aflições amém assim seja livres de todas as angústias e de todas as aflições obrigada você que rezou conosco deixou aqui o seu pedido de oração também Deus abençoe muitíssimo a sua vida eu quero abraçar com todo carinho a Cristiane Cristiane de Jesus Rodrigues ela colocou aqui gente uma foto linda ela diz bom dia bancada de Sorrindo para a Vida bom dia tia Val eu e a mamãe não gostamos de perder o Sorrindo para a Vida ou seja gostamos de assistir todos os dias temos muitos testemunhos para contar mas hoje vamos de fotinhas nasci de 35 semanas em 18 de agosto de 2021 e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo respirando e vendendo saúde ele diz diferente do meu irmãozinho que nasceu há 8 anos atrás com 42 semanas porém enfermo e faleceu na UTI então por isso a mamãe também ficou feliz com a minha chegada e ele gente é o José Otávio a mamãe estava celebrando o mês versário dele e a gente vai conhecê-lo aqui que coisa mais linda está com o bode do nome de Jesus nós que cantamos aí né o nome de Jesus Jesus Cristo é o Senhor inclusive esta é a proposta do bode é a proposta das camisetas onde nós colocamos ali o nome de Jesus todo o joelho se prostra no céu e na terra traz as passagens bíblicas né dá um como é que eu vou dizer um close um close um close aqui está todas as poses aí está muito linda essa fofurice aqui gente para a gente ver melhor assim agora ficou melhor mesmo não é ai que delícia e aqui os pezinhos os pãozinhos né os pãezinhos ali vou pegar vou pegar obrigada viu a mamãe que enviou para nós essas fotos Deus abençoe muitíssimo e aqui foi uma dinda que mandou a foto dela com o afilhado o afilhado também está com a camiseta viu do nome de Jesus mas ele escolheu aliás a dinda escolheu a azul e ela está com uma camiseta linda também no tom lilás lavanda que é da canção nova olha só a dinda e o afilhado aqui modelando um abraço para todas as madrinhas e padrinhos que tem tido essa escolha né de a partir dos materiais de evangelização da canção nova fazer também a evangelização acontecer eu tive aqui alguns feedbacks viu Marcio por exemplo a Cecília Nunes mandou para mim já o comprovante na verdade um print a inscrição dela no aprofundamento nossa que legal fica a dica a gente vai começar na segunda-feira se você ainda não fez faça como a Cecília Nunes acesse lá o nosso site no eventos para você participar com a gente deste aprofundamento de cura e libertação da ansiedade da depressão ali muito a pena é um investimento que você faz na sua saúde e na saúde da sua família ó Val lembrando que ele será todo online sim aprofundamento bem lembrado padre Adriano Zandonar é quem está à frente me fez o convite para o primeiro dia eu conduzir ali o momento de palavra de Deus e oração a cura e a libertação da ansiedade e do medo então vale demais a pena você participar acolha aí o convite é a dica da Val de você já entrar lá em eventos.cancionova.com e fazer a sua inscrição serão noites maravilhosas todos os dias às 21 horas mas quem não puder acompanhar ao vivo neste horário assim que terminar o momento ao vivo desde a primeira até a última palavra fica tudinho gravado à disposição para você acompanhar quando quiser depois ok então fica aí disponível para você rezar no momento oportuno na semana que vem também durante dois dias no dia 14 se eu não me engano no dia 17 eu estarei 16 estarei com vocês também no aprofundamento tá bom então venha rezar conosco aliás participe conosco porque ele é online eventos.cancionova.com faça sua inscrição tenha mais informações lá beijo para as fofuristas da melhor idade né olha só gente recebi aqui o recadinho da Eliane ela diz Valdênia Márcio Paula Sapo Renilson e todos do Sorrindo para a Vida minha mãe Alice Alves está completando 93 anos no dia de hoje é sócia da Canção Nova ela diz Val mande um abraço porque ela está acompanhando vai ser uma surpresa uma surpresa parabéns Dona Alice feliz aniversário Deus abençoe muitíssimo a senhora toda a sua família tá bom grande e grande abraço e hoje os testemunhos são das vovós também viu quero abraçar tantas que foram deixando aqui recadinhos para nós eu começo com este recadinho que veio da cidade de Pedro Leopoldo ela diz assim é uma alegria e emoção que escrevo para vocês o Sorrindo para a Vida me chamo Alaide Batista Rocha tenho 86 anos sou casada sabe quanto tempo ganhou de vocês tudo acho que somando de vocês é que vai 68 anos de casamento olha só de casado com João Batista Rodrigues arrebentou respeita respeita olha só nove filhos e ela diz assim 23 netos 16 bisnetos dois tataranetos tataranetas e ela diz assim sou muito feliz com a minha família peço oração para que vocês continuem rezando por ela e que eu possa ter paciência tolerância e saúde para que o amor cresça cada vez mais amo a minha família e ela diz eu sou apaixonada com Sorrindo para a Vida e com todos os programas da Canção Nova é através da Canção Nova que me faz crescer cada vez mais na fé para levar adiante a minha família dou a minha contribuição com o projeto para o projeto da Emi Almas com muito amor porque ao longo desses anos todo o amor que eu recebo eu também aprendi com a Canção Nova e ela diz o que meus irmãos? é por isso que eu ajudo a Canção Nova eu quero trazer aqui um testemunho eu deixei para o final agradeço inclusive a confiança está aqui ela mandou aos cuidados de Valdênio o envelope está sem o nome dela aqui na cartinha ela me relatou mas pediu para eu não falar o nome e ela diz assim Val venho aqui testemunhar uma graça recebida através desta obra que é a Canção Nova meu neto o Marcos Vinícius sofria de uma terrível alergia e a gente gastava muito com ele eram muitas consultas exames e medicamentos um dia eu pedi a Nossa Senhora que o curasse e pedi oração aí na Canção Nova e me comprometi a doar o valor gasto na consulta para a Canção Nova em gratidão a Deus pela cura e não é que o meu neto foi curado Deus ouviu a minha oração gratidão por esta obra de Deus em minha vida e na vida da minha família eu fiquei tão emocionada com isso ela disse assim eu tenho orgulho de ser sócia da Canção Nova e é por isso que eu ajudo a Canção Nova e em gratidão gente está aqui o recibo ela mandou o valor e aí eu quero falar o valor completo até como prestação de contas 1435 reais que era o que ela gastava na consulta e medicamentos com o neto dela então ela enviou para nós estava aqui nesse envelope o valor de 1435 reais não é o valor mas olha que bonito ela disse e não é eu enviei o pedido de oração e não é que o meu neto foi curado gratidão por esta obra de Deus em minha vida e na vida da minha família eu também tenho muito orgulho da Canção Nova porque a Canção Nova é uma obra de Deus Canção Nova é uma obra maravilhosa e olha eu rezo para que a Canção Nova permaneça por muitos 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 anos nós que estamos aqui temos um tempo contado temos prazo de validade vai chegar uma hora que a gente vai precisar partir vamos envelhecer vamos para a eternidade para junto de Deus mas eu peço que a Canção Nova permaneça porque a Canção Nova é uma invenção de Deus para a nossa época para o nosso tempo e quantos Deus tem salvado então bendito seja Deus por esses testemunhos como é que está a nossa campanha Paula ô Márcio enquanto vocês estavam falando aí eu estava fazendo as contas 37% que nós chegamos chegamos aos 37% diga lá faltam 63% subimos de ontem para hoje 5% graças a Deus então nós temos 15 dias úteis atenção família Canção Nova 4,2% ao dia o que significa isso Márcio que todo mundo pode ajudando a gente chega aos 100% eu tenho muita esperança mesmo que nesse mês de março a gente vai chegar ao 100% mas isso só acontece se nós unirmos as nossas forças vamos fazer isso de forma muito concreta gente olha lá doação.cancionova.com até o Márcio já aprendeu o site não é? vai lá Val doação.cancionova.com eu fiquei feliz porque a gente bateu a meta do dia né? porque ontem a gente estava com essa meta bem lembrado nós batemos a meta do dia então por isso que nós alcançamos os 37% então atenção família Canção Nova vá no site doação.cancionova.com é intuitivo lá tem sugestões de valores mas se nenhum daquele valor que ali está proposto é o valor que você gostaria de oferecer a Deus através da Canção Nova tem um campo onde você escreve o valor e aí você efetua a doação no mesmo site tem QR Code tem as informações de conta então esse é um site completo doação.cancionova.com eu recebi uma cartinha aqui eu achei bem bonitinha eu não vou falar o nome dela não foi até um desabafo de outra fofurista da melhor idade ela diz assim Val meus parentes não tem paciência ficar me ajudando a fazer a doação manda um carnê pra mim então eu queria fazer essa sugestão de repente você está com algum problema mande pra nós a sua cartinha com o seu endereço completo com os dados e com o telefone que aí a equipe do Clube da Evangelização conversei com eles essa semana eles vão entrar em contato com você tá bom? aqueles que não conseguem por telefone porque eu sei que tem muitas pessoas que querem ajudar e a Canção Nova precisa da tua ajuda então envie pra nós seu telefone seu endereço e a gente faz chegar o carnê até você olha gente nós vamos amar se você ajudar a Canção Nova nesse dia de hoje mas o que a gente mais quer mesmo é que além de ajudar você seja um sócio evangelizador que você entre pra família que você tenha esse nome o seu nome registrado aqui também como os colaboradores desta obra então por favor faça a sua inscrição e participe também tá jóia? ó final de semana começa hoje né? é isso aí hoje a noite tem atividade paralela aqui no Rincão com o Márcio isso todos estão convidados você que está nos acompanhando agora venha às 18 horas vou encontrar você pra nós rezarmos juntos vai ser uma noite muito especial e forte em Deus de libertação e o acampamento do final de semana todo né? todo ele que é o de cura e libertação já vem e já fica vem pra cá já fica com a gente Val, obrigado pela tua presença bom fim de semana minha gente bom fim de semana família aqui no São Nova se Deus nos permitir segunda-feira a gente volta com força total Paulinha olha lá pra o aprofundamento virtual o aprofundamento online que nós teremos na semana que vem pra você fazer a sua inscrição logo agora após a sua renda pra vida primeiro dia a libertação da ansiedade pelo poder da oração segundo segundo dia aprenda a descansar em Deus terceiro dia como libertar-se dos pensamentos negativos e ansiosos quarto dia ansiedade e alimentação então dicas concretas que vão impactar na sua saúde comer direito e quinto dia atitudes para vencer a ansiedade vai ser maravilhoso então terminou aqui o Sorrindo Pra Vida eventos.cansaonó.com já faz a sua inscrição pra gente estar junto ah isso mesmo tá aí na tela o endereço pra você qualquer coisa liga pra nós que o pessoal tira as dúvidas suas tá bom Renilso obrigada meu irmão agradeço bom final de semana a gente já pensou e viu obrigada e até a segunda a gente se encontra aqui um abraço pra toda Rede Canção Nova de Rádio vou encerrando aqui agradecendo o José João na direção a Rafaela aqui do Revolução Jesus hoje dando aquela força pra gente representando essa equipe linda aqui do Sorrindo Pra Vida Deus abençoe o dia de vocês viu a gente vai lá pra São Paulo hoje a Delita Delita Stoebe é contigo aí bom dia e aí bebe E aí o 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